O Superior Tribunal de Justiça trancou a ação penal contra três réus acusados de homicídio culposo em coautoria. Para os ministros, a denúncia não apresentou indicativo mínimo de vínculo subjetivo entre os denunciados, prejudicando a ampla defesa. O processo se refere à morte de um trabalhador que caiu de uma altura de 40 metros quando estava sendo içado com uma comporta. O cabo do guincho se rompeu devido ao excesso de peso. Com a queda, o homem morreu na hora. O filho da vítima operava o guincho no momento do acidente. Além dele, outras três pessoas responsáveis pela obra realizada na cidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, foram denunciadas. Um desses três réus apresentou recurso ao STJ, alegando que a denúncia foi inepta, carente de justa causa e sem nexo de causalidade. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, explicou que só pode ser considerado coautor aquele que tem participação importante e necessária no cometimento da infração. O ministro observou ainda que não há ligação subjetiva entre os três denunciados e, por isso, trancou a ação penal contra eles. O processo contra o filho da vítima foi mantido, pois o ministro considerou que existe ação culposa que justifique a ação penal. Legenda Adriana Zanotto